...meia dúzia, Ricardo 5, Elson 8 e Marquinhos 10, 7 Maurício, 9 Gerson e 11 Caipo. Aí portanto o time da casa, o Internacional, o Fluminense chega tentando uma primeira pauta, Mário Jorge Guimarães do Flu, Tricolor Carioca. Tricolor Carioca está em campo com o Jeff S1, Zé Teodoro 2, Dica 3, Sandro 4, Sousa 11 e Lira Meia dúzia. No meio campo, 5 Pires, 8 Bobô e 10 Sérgio Manuel. No ataque, 7 Wagner e 9 Esos. O trio de arbitragem, você inclusive durante o jogo do Londrina com a União, a decisão do Campeonato Paranaense foi de ouvir o ato. É José Aparecido de Oliveira, seus auxiliares Daniel Fernandes e Edimauro de Tófoli. Todos eles são de São Paulo. Bola rolando no Beira-Rio, bonito, como em todas as decisões. Como quando o Inter decidiu contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Bahia. E agora é a vez do Fluminense chegar para decidir um título nacional aqui com o Inter no gigante da Beira-Rio. 2x1, venceu o Fluminense o primeiro jogo, você sabe. Vitória do Inter. O Inter está classificado. Vamos começar pelo outro lado. Vitória do Flu, Flu é o campeão, não é classificado lá. É classificado para Libertadores, mas é o grande campeão. Empate, o Flu é campeão. Vitória do Inter por 1x0, o Inter é campeão. Vitória do Inter por 2x1, decisão por pênaltis. Daí para frente, vitória do Inter por 2x1, Inter campeão. Vitória do Inter por um gol de diferença que não seja 1x0 ou 2x1. O Fluminense continua com a vantagem de ser o campeão. Aí o Inter. Marquinhos toca de lado. Daqui a pouco eu quero a primeira participação de Cicupira. Ele que acompanhou os jogos do Inter, os jogos do Fluminense. Acompanhou o jogo do Rio. Manda seguir o juiz, o Inter aperta. Vai para... Olha o Wagner onde foi buscar lá atrás. E primeiro pintou já a falta ali em cima do Wagner. Ele fica caído, tomou uma bolada. Conversa com o José Aparecido de Oliveira. Está tudo em cima. Região e Brasil e você. Amigos para sempre. Vassi. A melhor distância entre dois pontos. 0x0. Inter e Fluminense. O Ciclidão do Inter não para. Está aí o Pires, que não participou do primeiro jogo. Tentou enfiar para o Sérgio Manuel, ele é perigoso. O Sérgio Silva veio. É de obriga. Sérgio Manuel saiu. Fernandes para fazer a defesa. É o Fluminense chegando com perigo pela primeira vez no primeiro lance. Recebeu a repetição aí no bate-rebate. Agora sobrou para o Sérgio Manuel. O Sérgio Silva tentado ali por uma das formas. Chegou mal nela. O jogo foi para fora. É só tiro de meta para o Fluminense, que evidentemente não vai ter pressa em momento nenhum do jogo. Principalmente enquanto o placar estiver em 0x0. Pico Pira. O que você espera? É uma grande decisão. Casa cheia, bonito. Grande momento no futebol brasileiro. O que você espera dessa grande decisão? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos. Eu espero que seja um jogo digno de uma decisão. O Fluminense já está acostumado a essa situação. Pela terceira vez, ele ganhou em casa por 2x1. E todo mundo esperava que ele fosse perder por 1x0. Ele está acostumado, principalmente, com essa nova filosofia do jogo do Sérgio Cosme. Por isso, eu acho que o Internacional pode até se classificar. Mas vai ter que lutar bastante. Saiu o Inter. Velho Lilo. Vai tocando no seu campo de defesa. Toda a torcida do Fluminense no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, essa hora está pissurada. Coração na mão, acompanhando essa decisão ao vivo com exclusividade na Rede OL. E o Inter, que atrai tantos torcedores em todo o Brasil. Uma loucura a torcida do Inter, o que ela agita. Vamos nos aproximando dos 4 minutos deste primeiro tempo, 0x0. O Inter e o Fluminense, o Maurício fica reclamando ali. E o jogador do Fluminense demora para a cobrança. Caio Silva já saiu rasgando, já descolou o lançamento para o Maurício. O Souza é quem vai em cima dele? Vai com tudo? Deu uma peitada no Maurício e jogou o Maurício lá na pista. O Arthur ficou em lance normal. Saiu o Elson. O Sérgio Manuel briga por ela, também o Pires. Por baixo, o Beniscaro duro. O Ricardo chegou duro no Sérgio Manuel. E a falta já foi marcada. Aí a briga pela posse de bola e o lance que favorece é o Fluminense. Tenho muito medo, o ciclo Pires. Esse negócio do jogador que fica... Tá claro que agora que não foi de extensão, né? Deve ter sido uma contratura, mas... Jogador que se recupera em cima da hora, faz teste de vestiário para decisão, muitas vezes não aguenta o pique do jogo, não, o caso do Gerson. É, ficou provado que não foi de extensão, né, acabou? Que ninguém é mágico para recuperar uma extensão em praticamente três dias. É claro que ele deve estar com o local ainda dolorido. E se aguentar, talvez seja aí um herói desse jogo. Rede AM Brasil e você. Amigos para sempre. Tom Rizal, o antiácido mais completo. Jogada fica lá pelo outro lado, não perde e ganha. Jogo nervoso e toda decisão é assim, nervosa. Antônio Lopes está muito nervoso aí, perto de você, Raul. Está calmo aqui, bastante calmo. Só reclamou daquela entrada do Sonza lá no Maurício. Mais nada. E o Sérgio Cosme, Marjorie? O Sérgio Cosme também está calmo e ele, por acaso, agora pediu calmo aqui ao Zé Teodoro nessa disputa de bola com o Daniel. Aí o Fluminense, que vai para o ataque. Ela não chegou no Wagner. O Inter tenta botar a velocidade. Maurício. Já deixou o Sérgio Manuel na saudade, abriu bem para o Célio Lino. Lá vem o cruzamento, bateu nas costas do Souza. E o Souza foi lá, cortou e fez um gesto brusco. Quer dizer, está com... Está mordido. O time do Fluminense, sem dúvida, vai jogar com muita garra. Deram o bobeiro. Espaço para o Maurício. Lira chega bem na marcação. Maurício outra vez bate no Souza. O Sérgio Cosme atuou a postura boa, realmente, na defesa do time do Fluminense. Saiu o Bobô. E os torcedores do Inter comentavam. Hoje que se lembra um desespero do Bobô, né? E na última decisão do Inter Nacional, que foi contra o Bahia, no primeiro jogo em Salvador, o Bahia ganhou 2x1, 2 gols do Bobô. E depois o Bobô comandou o time aqui em campo e o Bahia conseguiu sustentar o 0x0. O Inter precisava de uma vitória simples também. E com o 0x0, o Bahia veio comemorar no Beira Rio o título de campeão brasileiro. Entrevistado aqui pelas rádios gaúchas antes do jogo, o Bobô sempre disse não, o Fluminense veio para ganhar. Estou avisando, o Fluminense não veio para empatar. Aí o Lira. Gira bonito na frente do Maurício. Bate para frente. Ezio vem buscar. Atrás. Oza bate feio na bola. Ele não tem muita intimidade com ela, não. Pires. O Fluminense toca. Toca bem no início do jogo. Passamos os sete minutos nesse primeiro tempo. 0x0. Olha a escapulida do Fluminense. O Wagner parte lá pela direita. Ricardo chega em cima dele, usa o corpo, dá a trombada, fica com ela, deixa mais atrás com o Pinga. São as emoções do melhor do futebol do Brasil. E hoje não há como não se comentar, como se passar em branco a grande exibição do São Paulo contra o Barcelona. Grande título conquistado. A Copa Intercontinental nesta madrugada lá em Tóquio. Eu tive a oportunidade de estar lá com o Flamengo, com o Grêmio, nas conquistas de Flamengo e Grêmio. São Paulo realmente deu um grande show. Nós que estivemos no São Paulo em todas as etapas da Libertadores. Ficamos especialmente satisfeitos com esta grande conquista do São Paulo e do futebol brasileiro. Aqui hoje é a decisão da Copa do Brasil. Célio Silva bate mal nela, o pé esquerdo não é o forte dele. O Wagner parte na velocidade, ele tem muita saúde. Ele já bota na frente e já partiu atrás. Caico. O menino Caico veio por baixo, na vontade, ajudando a defesa. O Daniel estava por lá também. O Daniel veio por baixo, deu o carrinho. Os dois jogam com as meias arriadas. O lateral é do Fluminense. Chega por lá Zé Teodoro. Ricardo toca de cabeça. Por enquanto é o Fluminense que busca o ataque. Aí o Marquinhos. Tocou para o garoto Caico. Na frente com o Gerson. Apenas virou o corpo. Lira! Vale título. Bateu para o lado que o nariz estava apontando. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Casas de madeiras nobres pré-fabricadas é com a Kirchen. Construção em apenas 30 dias. Aí o Inter deixando a bola no seu campo de defesa. Célio Silva bate de lado. Daniel não jogou a primeira partida e estava suspenso. Mas o Fluminense também não jogou. O Fluminense também não jogou. O Fluminense também não jogou. Não jogou. Estava um suspenso. Pires e Bobô. Fluminense se cerca ali do meio campo. O Inter toca. Olha aí o Caico. Célio Lino. O Fluminense tenta morder. Tenta tomar um espaço. Maurício. Vai com vontade. Busca o trabalho, o caminho do centro. Fica mais difícil. Ele leva vantagem no lance. Olha o cruzamento. Célio Lino. Ajeitou para Marquinhos. Puxa daqui. Leva para lá. Bateu. Jefferson pegou. Chegou pela primeira vez. O time do Inter chegou bonito. O goleirão Jefferson caiu e pegou firme. Nós já passamos os dez minutos desse primeiro tempo. A torcida do Inter começa a gritar. Jefferson bate. Você não está vendo, mas o Antônio Lopes está dando uma bronca no Bandeirinha. Foi lá na lateral do campo discutir com o Bandeira. E a entrada do Lira em cima do Maurício. O José Aparecido de Oliveira fica de longe. Não faz menção nenhuma de cartão. Fala que não precisa de atendimento médico. O Maurício tem que se movimentar para fora de campo para ser atendido. Você ouviu o Lopes aqui. O que é que hoje, Lopes? É, o Sousa e o Lira estão reclamando com o Bandeirinha. O Bandeirinha tem que falar com o juiz, pô. Aí o Lopes está nervoso. Já ficou nervoso. Fica com dez. O time do Inter. Maurício está fora. Célio Silva vai para a cobrança. O Fluminense volta inteiro para a sua área. Exceção de Esri Wagner. Ele solta um foguete. Mas saiu um canudo. O Jefferson, por via das dúvidas, meteu a mão nela. Olha só a repetição do lance. É incomodança de escanteio com o Marquinhos lá pela esquerda. Célio Silva vai para a área. Ezio é quem marca. Por lá também o Gerson. O Jefferson, Célio, Lino, tenta. Ele escapuliu. Foi pela linha de fundo. Aí não acontece mais nada. É só tiro de meta. Logo depois da decisão da Copa do Brasil, depois das emoções da decisão da Copa do Brasil, nós vamos com o nosso show de bola. Estaremos aqui da cabine do Beira Rio, junto com o Cicopeira, com o Mário Jorge, com o Raul Quadro. Estaremos mostrando a festa do campeão da Copa do Brasil. Mas estaremos falando com o Roberto Alves em Santa Catarina, decisões em Santa Catarina hoje. O Marcelo vai nos falar da decisão do Campeonato Paranaense. Nós vamos ver o Rio de Janeiro, onde o Vasco está fazendo o jogo de faixa contra a Olímpia do Paraguai. Nós vamos ver os gols do São Paulo. Vamos ver as outras decisões pelo Brasil. Show de bola não para. Terminadas as emoções do jogo da Copa do Brasil. Show de bola. Vai movimentar todo o país neste domingo de decisões. Sérgio Silva bate de lado, ela fica com o Pinga. Caico. Hum, Bobô foi na canela do Pinga. Deixou a chuteira ali, mostrou as garras. Sérgio Manuel chega para cometer a falta. O jogo é truncado, é mordido, decisão é assim. Daqui a pouco nós vamos chegar aos 15 minutos deste primeiro tempo. Daniel. Esse é o Ricardo. Caico abre lá pela esquerda. O Wagner dá o combate nele, todo o Fluminense ajuda. Ela sai, o juiz que o último toque foi do jogador do Inter. É lateral para o Fluminense. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Joga muito brigado ali. Fala não consegue sair daquele cantinho. Aí o Inter na cobrança. Caico tem dificuldade no domínio. A sobra de Marquinhos. Foi um ponto importante de uma decisão. Elson Antônio Lopes aprendeu a lição de quinta-feira. Você pode notar que o Elson é que marca o Sérgio Manuel, fazendo bem a cobertura pelo lado direito da sua defesa. Enquanto que o Célio Lino, que foi quem cabeceou essa bola, é que chegou na surpresa. O Antônio Lopes usa bem, principalmente a extrema direita. E o Sérgio Cosme aqui do banco começa a falar. Ele quer que o time avance mais. Na opinião dele, o time está muito atrás e permitindo os ataques do Internacional. Saiu Lira, descola o cruzamento para Wagner. Ele é perigoso. O Ezio vai lá. Fernandes sai e pega. Nesta segunda especial, o canto vibrante e apaixonado do Dipsy Kings. Nove e meia da noite. Dipsy Kings, nesta segunda especial. Aí o Inter que sai tocando. Apertamento, Iris. Bota na frente, vai para o chão, mergulhou. Encenou um pouco, mas realmente existiu a pauta. O Fluminense, evidentemente, não tem nenhuma pressa para cobrança. Tudo que o Fluminense quer na vida é um 0 a 0 até o fim. O Pires deixou para o Zé Teodoro. Lançou para o Ezio. Depois ele fica reclamando que foi empurrado pelo Célio Silva. A bola foi direto para fora. E aí é só tiro de letra. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Hoje, às nove da noite. Os grandes momentos da Copa do Brasil. No Show de Bola com Galvão Bueno. E aí é o Inter tocando. E aí é o Inter tocando. É o Inter tocando. Ele joga uma proteção ali na coxa. Ricardo. Mais atrás, Pinga. Toca com perigo. Fluminense parque. É perigoso. Wagner fez o corte. Depois não teve como chegar para evitar a saída pela linha de lado. E o Inter é que tem pressa, pinga Aí o torcedor Do Inter, a câmera fioca Acompanhando a galera colorada O mar vermelho e branco, como eles chamam Como eles dizem por aqui Quando a torcida do Inter vai chegando no estádio Olha o mar vermelho aí, gente Toca o colorado gaúcho Célio Lino Sérgio Manoel entrou com o Má Saúde Botou o Célio Lino lá em cima Vai pintar cartão Tá com o vermelho na mão Ele pegou errado, ele pegou o vermelho e pegou errado Não teria a menor necessidade do vermelho Ele mostra o amarelo Para o Sérgio Manoel Quando ele foi no bolso, buscou, olhou Que era o vermelho e guardou de novo Vai o Internacional para a cobrança com o Marquinhos Aí o Banco de Reservas do Fluminense Lá do outro lado do campo Aí o Bobô Olha o cruzamento para a área Sobe ninguém Eu já ia dizer sobe todo mundo Porque todo mundo tem que subir nessa bola Mas não subiu ninguém É o som Atrás Caico Ameaçou o cruzamento Preferiu sair tocando Bobiou na parada O Sérgio Silva Mas adiantou demais Bobô Chega trombando em cima do pinga Comete a falta Mas olha o time do Inter Já deu umas duas, três bobeiras Se cupira de deixa pra mim Que eu deixo pra você É que o Fluminense Roubou a bola Mas não conseguiu dar sequência É, e o Wagner e o Ezio Que são os homens de frente Mas quem chegou nas duas Foi o Bobô na surpresa Quer dizer Ele chegou sem marcação Fazendo com que o pinga Fizesse a cobertura Aí o Inter sai de novo Dois metros atrás Absoluto pra fazer o corte Começou batendo pra todo lado O Sérgio Manuel E agora fez uma falta Inteiramente desnecessária Da preocupação do Jefferson E olha a galera colorada A repetição da falta desnecessária Aí do Sérgio Manuel Arrumou encrenca pro seu time É de frente pro crime Marquinhos que pega bem O Célio Silva que bate forte E o Daniel que também bate bem Na esquerda E olha o Sérgio Carlos preocupado O Jefferson vai buscar A direita do gol Parece que vai ficar Pro Marquinhos de pé direito O Célio Silva ficou mais atrás Partiu o Daniel Jogou na barreira Aí apenas lateral Para o Inter Maurício do Célio Lilo Esperar um pouquinho Aí o lateral à direita Sempre ofensivo do time do Inter Lira, dá duro nele Esperto, tomou Aí depois não conseguiu o domínio Deixou escapulir É escanteio Outro escanteio Pro Internacional Movimentar agora Na direita do seu ataque Já vamos passando aí Dos 20 minutos Primeiro tempo Zero a zero A pressão Do Inter e da torcida A galera vai junto Olha o cruzamento Do Daniel Jefferson vai lá em cima Sérgio Manuel Partiu atrás A bola é ajeitada Pro Ricardo O Bobô vai em cima dele Lira Bota pra frente O Piga apenas Faz a proteção Para que ela chegue Ao goleirão Fernandes Rede OM Brasil E você Amigos para sempre De segunda a sexta-feira Duas da tarde Um show de variedades No programa Mulheres Com Ione Borges E Claudete Troiano Aí vem o Inter De novo A abertura Para Maurício Ele faz a pinta Em cima do Souza Souza insiste por baixo Agora bateu bem na bola O Célio Lino Inverte a jogada Caico Ajeitou atrás Daniel Trabalha na perna esquerda Mete pra ela Está impedindo O Célio Lino Já está no Gerson Também no meio Dois jogadores do Inter Impedidos Aí o Bandeira É de Mauro De Topoli Esse aqui Que está Do lado de cá É o Daniel Fernandes Você vê o jogo Por todos os detalhes Sete câmeras posicionadas No site do Beira Rio Para você Para mostrar Todos os detalhes Assim ó Por todos os ângulos Todos os detalhes Todos os momentos Dessa grande decisão Aí a viagem bonita da bola Bobô Toca de cabeça Sandro Ajeita no peito Depois pega na orelha da bola Aí é só lateral Para o Inter de novo Pato com laranja Uma comédia deliciosa Com Lugo Tonhaz E Mônica Vitti Quarta em Hollywood 92 Pires deixou escapulir Sérgio Manuel fez minha proteção Pires é habilidoso É esperto Sabe das coisas Aí exagerou no segundo drible Ricardo Tocou bonito de calcanha Para Marquinhos Ele tem até espaço Para bater Trabalha para Maurício Vai para a linha de fundo Descola o cruzamento Olha a chance Caico Sandro vai em cima dele Não tem cobertura Caico abriu Bateu Bateu na mão do Zé Theodoro Bateu na mão do Zé Theodoro Ele não meteu a mão na bola não Mas bateu na mão dele Olha o Inter Começa a crescer no jogo Menino Caico Ali ela bate no Bobô Vai para fora A lateral O Inter bota a pressão Falta em cima do Caico O Zé Theodoro reclama Mas reclama mais da marcação Dos seus companheiros Realmente ouve a falta Pressão total e absoluta Do Inter Ciclopira E o Fluminense tem um pouco de culpa Porque recua todo mundo Não tem um jogador Além da linha central O último é o Ezio Está na sua intermediária Vai recuar Vai trazer o time do Inter Para cima Marquinhos Sempre ele Vai para a nova cobrança Preferiu o toque por baixo Aí pintou o cruzamento O corte é feito Bobô se esforça por lá Vai no chão E cede outro escanteio Jair Rodrigues Comanda a disparada Do sertão brasileiro Rumo ao sucesso Quinta nove e meia da noite O Jair Está seguramente acompanhando A gente tem aqui Lateral esquerdo Não sei se era tão bom Quanto ele fala Mas brincava de lateral esquerdo Jefferson fica no meio do caminho Bateu de novo na mão Só que agora foi Do Souza A torcida do Inter Se desespera Nitidamente Em menos de Dois minutos Duas bolas batendo na mão Do jogador do Fluminense Dentro da área Jair Rodrigues Quer Torcedor do Santos Ele diz que era bom De lateral esquerdo Ela vai passando E chega para o Jefferson Agora se compira Se você fosse o técnico Sérgio Cosme Como é que faz Para evitar essa pressão 70 mil pessoas Gritando no ouvido Do jogador do Fluminense E o Inter todo para cima Bom ele tinha que ver Essa jogada Do lado direito Do Internacional Quando o Elson Realmente é o lateral E o Célio Lino Que seria o meia direita Está jogando aqui na conta Para chegar na surpresa Então o Fluminense Teria que desmanchar Essa jogada Primeiro de tudo Agora O Gerson está sem condição Não O Gerson está puxando a perna Ele com o Inter Vai queimar uma alteração Vai ter que mexer no Gerson Daqui a pouco Falta Em cima do Sérgio Manuel Também é um aspecto Psicológico A torcida A gente sentia Que a torcida do Inter Angustiada Esses dois dias Será que o Gerson joga Será que ele não joga A hora que o alto-falante Quando o Raul Quadros Dava aquela notícia Lá da porta do vestiário Indo no jogo Do Campeonato Paranense Que o Gerson jogaria Logo depois O alto-falante anunciou No estádio Que o Gerson ia jogar Foi uma loucura Parecia com comemoração De um gol Só que ele não se mexe Como se mexe costumeiramente Quer dizer Ele é um ponto morto É um homem plantado E isso é bom Para o Fluminense O Fernando está preocupado Porque sabe Que o Lira bate bem na bola Ele deve ter visto Aquele gol Que o Lira meteu No jogo com o Criciúma Barreira como sempre Muito próxima É o mal do futebol brasileiro Partiu Lira Ela saiu à esquerda Do gol É tiro de letra Reglame Brasil e você Amigos para sempre Os principais analistas Do esporte brasileiro Estarão logo mais Na mesa redonda Sob comando Do garotinho José Carlos Araújo Nós vamos nos aproximando Das 7h35 da noite O céu é de um azul Fantástico Lindo Das 7h35 Um entardecer de domingo Excepcional Nada podia ser Escolhido melhor O estádio lotado Do campo bom O beira-rio Céu azul Temperatura agradável É a benção de todos Para a Copa do Brasil Para quem acreditou Num projeto Num processo Como disse o Pelé Um campeonato que As pessoas não acreditavam mais E que a CBF A Rede OM A Pelé Esporte e Marques Transformaram Num grande sucesso Nessa temporada de 92 Estamos aí vivendo Seu grande momento A grande final Inter e Fluminense Olha o Inter chegando Elson O Flú é valente E se segura Como pode Maurício Tome cruzamento Ninguém do Inter Ali apenas Bobô O Capitão Parte com ela dominada Bobô Que pode estar fazendo Sua despedida Né Mario Jorge Acho que ele vai buscar Petrodólares Não é isso? É isso tudo depende Da eleição Para o novo Presidente do Fluminense Então só depois Que o novo Presidente assumir Que deve ser o Dr. Arnaldo São Tiago E que escolherem o técnico É que isso vai ser resolvido Aí o Inter Trabalha no meio Com o Marquinhos Carjo Manuel Dá o combate ali pelo meio Voltou no Célio Silva Ele já pensa A arma Ameaça o lançamento longo Faz uma inversão Fantástica Para o apoio do Daniel O lateral de escola O cruzamento Gerson Sem condições físicas Mesmo assim Ele é perigoso Rasgou pelo meio O Sandro O Ezio tentou partir O Ricardo Cometeu a falta Em cima dele Mas se o Fluminense Vai segurando Segura mais Daqui a pouco Nós vamos chegar A 30 minutos O Inter Começar a se desesperar Pode abrir espaço Para o contra-ataque Jogadores rápidos Na frente O Fluminense tem Se cupira É claro Que o projeto Do treinador Foi esse Segurar o máximo possível E daqui a pouco A impaciência Vai tomar conta Dos jogadores E da torcida Rede OM Brasil E você Amigos para sempre De segunda A sexta-feira Duas da tarde Um show de variedades No programa Mulheres Com Ione Borges E Claudete Troiano Como eu digo sempre Jogo bom Passa rápido Nós já vamos Nos aproximando Dos 30 minutos Deste primeiro tempo Maurício Lira da dura Em cima dele Aí o Ricardo Parte com ela Dominada Vai buscar trabalho Com o lateral esquerdo Daniel Fluminense Está todo ele No seu meio campo Fica aguardando O time do Inter Por ali Caico Deram espaço Para o garoto Aí ele trabalha Trabalha para Marquinhos Sandro Sandro Tem bola Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Vassi A melhor distância Entre dois pontos Vassi a ninguém, tome e vai a dele. Aí o Inter vai começar de novo. Pinga recebe ele atrás. Ricardo vem buscar. Marquinhos aparece. Daí para Maurício, que largou a ponta e foi buscar o caminho do centro. Ricardo, atrás para Marquinhos. Maurício está pedindo lá na ponta esquerda. O lançamento é primeiro para cá. Estão deixando esse garoto livre. Arriscou, bateu, jogou para fora. Todo mundo do Inter está recebendo marcação. Se cair como garoto, 18 anos, se mexe, está sempre livre. É, eu vejo para estabelecido e cada um pegaria o seu. Nessa vez que o Maurício foi procurar jogo, porque ele viu que o Lira não estaria em cima dele, ele também teve um pouco de espaço. E é isso que vai ter que acontecer. Vai ter que haver um rodízio no time do Internacional, o que o Fluminense marca muito bem. Agora também, Galvão, não aguenta os filhos no banco. É, um jogo desse que precisa criatividade aí no meio, e com todo mundo muito marcado. Falta contra o Internacional. Álvaro Pereira, numa entrevista exclusiva com o Fernando Collor. O M Documento, nesta terça, às nove e meia da noite. Álvaro Pereira, numa entrevista exclusiva e esclarecedora com o Fernando Collor. Aí o Pinga. Vem buscar Ricardo. Está aí o toque pelo meio com o Marquinho. Domingo de muitas decisões na Rede M para você. E logo após, a decisão de Inter e Fluminense, o show de bola vem aí mostrando todas as decisões. Ao vivo, daqui do Beira Rio, mexendo com todo o Brasil, todo mundo batendo papo com a gente, mostrando as decisões. Na Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná. Aí, Elson. O Zé Theodoro falhou. Não há impedimento. Olha o Inter chegando. Em cima da linha, tirou o Vicka. Já estava batido o Jefferson. O Gerson ainda estava ali em cima da linha. Rigorosamente em cima da linha. O Vicka espanou e tirou e salvou. O Inter tem cobrança de escanteio. A torcida perve. O time vai para cima. O Fluminense se segura. Daqui a pouco vamos chegar aos 35 do primeiro tempo. A pressão do Colorado. Olha o toque de cabeça. Jogada perigosa. Do Daniel. O jogador do Fluminense fica no chão. Maljeto se não sai uma, hein? Passa tudo nas barbas dele para lá e para cá. E não sai uma. E essa jogada anterior que o Vicka salvou em cima da linha. Foi aquilo que você disse. Todo mundo está recebendo uma marcação. Menos o Caico. Então, as jogadas mais perigosas foi esse jogador. Que está sendo marcado exatamente pelo Zé Theodoro. Que tem uma tremenda bagagem. Ô, Marjorie, será que o Sérgio Corme não está achando que o Caico está muito solto? É isso que eu vou perguntar a ele. Você está achando? O que é que você... Nessa posicionamento da defesa. O Caico um pouquinho solto. Está muito recuado. Do time o Sérgio Manuel está fazendo o posicionamento um pouco mais à frente. Eu quero um time mais compacto. Mas que saia com credibilidade, com vontade para o ataque. E segure um pouco a bola na tapa. Porque a bola está indo e voltando toda hora. Não respondeu nada. Vai o Jefferson para a cobrança. Aí a torcida do Fluminense marcando presença aqui no Beira Rio. Passou pelo Bobô. Marquinhos toca. Lá vai o Célio Lino. Sousa vai tomar cartão. Matou a jogada ali no meio. O Ziz deixou por isso mesmo. Tem pressa o Inter. Célio Lino é atacante completamente. E esperto. Já foi para a linha de fundo. Já tirou o cruzamento. Corte feito. O Redome Brasil e você. Amigos para sempre. Vamos com 35 minutos. Neste primeiro tempo 0 a 0. É terrível a pressão do Inter. Aí a cobrança do Daniel. Fluminense se vira por lá. O Inter insiste em jogar na área de novo. Jefferson. Fez apenas a marcação da trave ali. Quando viu que ela ia para fora. Deixou passar na boa. Nesta segunda. Roberto Dinamite é o convidado dela. 10 e meia. Logo após o especial Gipsy King. Então você. Fica com o musical excepcional do Gipsy King. E depois. E todas as moças ali. Batendo papo com o Roberto Dinamite. Grande figura. Grande artilheiro. Grande jogador. E agora o político. O vereador. O segundo mais votado do Rio de Janeiro. Roberto Dinamite. Maurício. O Inter começa a chegar mais. Marquinho vai para o show e vai tomar cartão. Cartão amarelo para Marquinhos. Porque ele caiu. O Arthur diz que não houve nada. Ele meteu bronca. Reclamou do show e tomou o cartão. Olha. Você está vendo o replay aí. O juiz estava próximo do lance. Mas o torcedor ficou zangado. É isso que eu ia dizer. O juiz estava a 5 metros do lance. Ele teve toda a convicção do mundo. Mas a torcida. Sabe como é? O show que foi pênalti. Olha a viagem bonita da bola aí. Wagner toca nela de cabeça. Bobo aproveita. Daniel leva no peito. Bota na frente. Wagner vem para a falta por trás. Insiste. Daniel insiste. Leva a vantagem. Faz o toque. Aí desequilibrado. Acabou deixando de graça com o Sandro. A trombada por trás e em cima do Ézio. E o torcedor reclama. Mas ele não queria a falta também não, né? Torcedor é um barato. É a alegria e a festa do futebol. Olha só que imagem bonita. Olha. Pegando o jogo para você ali. Lá vem o Inter. Contra-ataque perigoso. Célio Silva. O Maurício não acompanhou. Ficou muito atrás. Mesmo assim ele chega. Tem velocidade. Buscaria de fundo. Dovica. Toma na frente. Maurício toca nela. Está valendo. E o Fluminense sai de mais uma. Maurício vem atrás do Lira. Ninguém avisou o Lira, hein? Maurício vem de ladrão por trás. E aí a falta do Elson. O torcedor começa a se desesperar com José Aparecido de Oliveira. Região de Brasil e você. Amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda. sob o comando do garotinho José Carlos Araújo. Você vê que o Fluminense não consegue tranquilidade para tocar. Quando ele tenta sair tocando o Inter está mordendo ali em cima. que compareça em casa. José Teodoro na cobrança. E o Fluminense passa mal. O Otto deu a reversão na movimentação do José Teodoro. Caíco já faz uma graça lá pela esquerda. Faz mais uma. Esse garoto é fera. Ele é abusado. Tem habilidade, tem jogo, tem futebol. E é abusado. É aquilo que eu digo sempre que vinha faltando ao futebol brasileiro. Essa certa irresponsabilidade no bom sentido. Se é que isso pode existir. Mas ele é abusado, esse Caíco. Que referência seria talvez, né Galvão? O tema é esse. Obrigado, Chico Pira. Arriscou de longe. Sérgio Silva meteu a direita no gol. Região de Brasil e você. Amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde. Um show de variedades no programa Mulheres. Com Ione Borges e Claudete Troiano. Tudo calmo aí no Inter, Raul? Está quieto? Não, o Antônio Lopes não está quieto. O Antônio Lopes está nervoso com o Luís. Achando que está deixando o time do Fluminense bater à vontade. E o Sérgio Cosme, mano? Está aqui de pé tentando falar com o Sandro e com o Zé Teodoro para ajeitar a marcação do todo Caíco. Aí o Sérgio Manuel tentava pela esquerda. Chega a marcação do Sérgio Silva em cima. A galera já ficou com o Broca do Juiz. Então tudo que ele apita agora. Para onde ele vai? Cada lateral do campo que ele se aproxima, a torcida grita. Vai apanhar! Vai apanhar! Mas é um belíssimo ato. O José Aparecido de Oliveira. É firme, sem rigor, como tem que ser um ato de uma final. Tem um escanteio Fluminense com o Lira. O Vica foi para a área, o Sousa também. Ali o Vica. Acumar saúde o Vica. O Vica é o jogador mais experiente do Fluminense. Tem 31 anos. E é o único remanescente daquele time. Foi tricampeão, campeão brasileiro. E é o jogador de mais moral. Ele que manda em todo mundo aí dentro de campo. Aí o Daniel. O José Teodoro foi no corpo do jogador do Inter. O ápico marcou a falta. E correu para cima do Caíco. Correu para cima do garoto Caíco. O garoto deu as costas para ele. É irreverente mesmo. Deu as costas e abriu os braços. Aí o Sérgio Manuel. Ricardo. Diz que o lance foi normal. O jogo fica mordido ali no meio. Aí paralisa o senhor José Aparecido de Oliveira. Rede OEM Brasil e você. Amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda. Sob comando do garotinho José Carlos Araújo. Olha a pressão da torcida. Em cima do juiz. 60 mil pessoas dizendo que o juiz vai apanhar. Aí o Sérgio Clóvis. E o Sérgio Silva vai arriscar mais uma no meio da praça. Wagner e a Jona Barreira. Ele faz o toque de lado. Aí vem o cruzamento. O Gerson não vai. Jefferson tira. Chegou batendo. O Gerson. Estava valendo mais nada. Nem cartão amarelo. O Bandeira levantou a bandeira. Depois baixou. Você está vendo o replay do lance. É frustoso o cartão amarelo. O cartão amarelo foi frustoso. Agora o Bandeira, Daniel Fernandes, levantou a bandeira. Depois baixou a bandeira. E depois fez sinal de que não estava impedido. Agora como é que ele levanta a bandeira, depois baixa, depois diz que não está? Eu acho que ele estava certo no primeiro movimento. Porque na minha impressão o Gerson estava impedido mesmo. E o Sérgio já levou o cartão amarelo. Porque correu desesperado para cima do Bandeira. E José Aparecido viu. Agora o Bandeira levantou. Tem que assumir, né? É claro. Ele faz o movimento. O juiz vai na dele na primeira. Depois ele baixa e faz sinal. Que tem jeito dando condição. Aí o Inter tem a cobrança bilateral no ataque. Vai botar pressão de novo. 42, 43 minutos. Vamos chegando ao final desse primeiro tempo. Por enquanto o Fluminense vai conseguindo o que quer segurar o 0 a 0. O vale o título da Copa do Brasil de 1992. O Flu joga pelo empate. O Inter quer a vitória por 1 a 0. Olha o cruzamento. O Jefferson cai para fazer a defesa. Pega firme no centro de sua área. Rede o M Brasil e você. Amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde. Um show de variedades no programa Mulheres com Ione Borges e Claudete Troiano. Aí o Caíco. Já deixava o Zé Teodoro na saudade. Já recebeu a falta na entrada do jogador do Fluminense. Olha o Gandula como tem pressa. Chegou até a atrapalhar o Caíco. Diz não deu a falta não. Deu o lateral. Ricardo ajeita. Bobô chega. Puto o lance duro com ele. O ato de que houve a jogada perigosa na entrada de Bobô. E não ergueu o braço. Então não deu nem jogada perigosa nenhuma. Estamos chegando ao finalzinho deste primeiro tempo. Há um desespero que a bola caiu no foco. E o Gandula está lá pegando ela lá atrás. Olha a pressa do garoto. O Inter insiste lá com o Daniel. Bota na frente. Faz a finta. Adianta nem mais. Sandro jogou na galera. Olha lá a briga da bola. Todo mundo quer jogar a bola rapidinho. Todo mundo te atrapalha. Olha aí a câmera mostrando para você o detalhe. Mas essa eu acho que não vai voltar mais não, hein? Torcedor já disse lá não. Essa vai ficar aqui comigo. E é isso exatamente que o Fluminense quer. Que o tempo corra. Que a bola fique presa. Já o Júlio de Reserva mandou a segunda para o campo. Quer dizer, depois do flatulho da Lagoa, muitos e muitos e muitos anos atrás, pode pintar o Fluminense e o Inter do Beira-Rio. Exatamente isso. Olha o cruzamento. O Jefferson mal posicionado. Lira meteu a cabeça nela. Sobrou para o Maurício. É a pressão do Inter no finalzinho do primeiro tempo. O Sérgio Manuel roubou. Quem sabe o Fluminense tenha a chance de armar um contra-ataque. Sérgio Manuel. Enfiou para Bobô. Ele prende a jogada. Faz a finta. Esperta o malandro. Prende a bola no ataque. Fica pedindo a falta. E o jogador do Inter ganhar o lateral do grito. Que era do Fluminense. Sérgio Manuel. Lira. Bobô. Ajeita no peito. O árbitro marcou o toque de mão. Nesta segunda especial, o canto vibrante e apaixonado do Gypsy King. Nove e meia da noite. E depois do Gypsy King, tem o programa delas. O entrevistado nada mais, nada menos do que Roberto de Manito. Vale a pena, hein? Já passamos dos quarenta e cinco. Vamos chegando aos quarenta e seis. O árbitro quer jogo. Quarenta e cinco regulamentares já estourados. O Inter toca pelo meio. Giz gosta de acabar quando a bola está ali no meio, ó. Atenção, Odoaldo Martins. Zé Teodoro. Não acionado. O Inter escapuliu. Vem novo cruzamento. A chance para Maurício. Ajeita, bate cruzado. O Souza tirou quando ela ia indo para o gol. O Souza por baixo tirou quando ela ia entrar. Olha o replay. Pressão total do Inter Nacional no final do primeiro tempo. Se o Gerson está em boas condições, por três vezes ele que é um centroavante de presença, ele já tinha inclusive marcado. Olha a angústia aí no banco de reservas do Fluminense e aí o banco de reservas do Inter. É um show de imagem para você. Jefferson não vai. Também deixa eu ver no molhado para lá. Ele não vai em nenhuma. Aí ela vai por... Sobre o gol, vai para fora. É tiro de meta para o Fluminense e vai terminar. Pediu a bola, ergueu o braço. José Aparecido de Oliveira. Finalzinho de primeiro tempo. Raul Quadros e Mário Jorge. Com você. Mexe na bola o Fluminense. Se segura aí. 45 minutos para a decisão da Copa do Brasil. Só uma possibilidade de ela não se decidir em 45 minutos. É se nós tivermos uma vitória do Inter por 2 a 1 neste segundo tempo. Aí a decisão iria para a cobrança dos pênaltis. Aí o Souza. Já gira a primeira para a frente. Pires domina. Toca mais atrás para Bobô. Fluminense tenta tocar a bola no início do segundo tempo. O Ezio ajeitou para o Wagner. Bobô vem brigar por ela. Esperto tocou no Ezio. Tentou girar no Wagner de novo. Ricardo bota para a frente. O Pires por ali. O Nando não foi na primeira. O lance lá atrás é todo do Célio Silva. De cabeça ele faz o recuo para Fernandes. Aí Gato Fernandes. O Paraguai, o goleiro do Inter, vai bater para a frente. Tome bola. Vamos para o último dos quatro tempos dessa grande decisão da Copa do Brasil. Vica. Vai estourar. Jogou nas pernas do Nando. Ainda ficou com o lateral para o time do Fluminense. Radio M Brasil e você. Amigos para sempre. Errou a arbitragem aí. A bola tinha batido no Nando. O lateral era do Fluminense. Hoje um dia belíssimo. Um domingo de sol azul. Mino ano começa a soprar. E o Inter vai ventando para cima do Fluminense. Sérgio Manuel tentou levar vantagem. Não conseguiu. É falta nele. Falta de Elson. É um lance que favorece ao Fluminense. Nesta segunda especial, no canto vibrante e apaixonado do Gypsy King. Nove e meia da noite. O Lira cai ali, desaba, faz uma onda, faz uma hora. E o Fluminense se demora muito para a cobrança nesta falta. Primeiros minutos deste segundo tempo. Zero a zero o placar que o Fluminense quer. O Inter busca uma vitória por um a zero para ser campeão. Radio M Brasil e você. Amigos para sempre. Tom Rizal, o antiácido mais completo. Aí o Inter sai jogando. Eu falei que era meio que firula ali do Lira, mas o Itaberá já está no aquecimento. Ele está sentindo. Sousa cortou. Sérgio Manuel não foi. O Inter vai lá pela direita. Maurício. Tenta achar o espaço. A marcação é dura em cima dele. Bate, rebate, bate daqui para lá. Alve o toque de mão do jogador do Fluminense. O Bandeira é de Mauro Detófoli. Fica anotando isso. O Sousa fica no chão chutando para todo lado. O Atro chega por lá. E os refletores começam a ser acesos agora. Mas o Lira já fez um sinal aqui para o Sérgio Cosme. Dizendo que vai continuar para ele esperar um pouquinho. Então o Itaberá já voltou aqui para sentar no banco. Seria temerário para o Fluminense, né? Se que o Pire entrar o Itaberá ali. Porque o Lira mal ou bem está dando conta do Maurício. Que é o jogador mais perigoso do time do Inter. Ah, o Lira é jogador de seleção brasileiro. Um grande marcador e além de tudo é um batedor de falta do Fluminense. E o Itaberá até hoje não provou que é aquele jogador todo para estar inclusive como titular do time. A bola não voltou, mas normalmente acontece isso. Quando vem uma, aparece a outra também por ali. Agora tudo bem para a cobrança do Marquinhos. E a torcida do Inter, boa impressão. Tem bola na área do Fluminense. Marquinhos na cobrança. Todo mundo sobe. Raspou na bola o Daniel. Sobrou no Caíco. O esperto já buscou ali ali no fundo. Deu um toque a mais. Tanto cruzamento. Perve por Lassandro. Faz o corte. O Célio Silva vai para cima do juiz pedindo o toque. O juiz não deu a menor para o Célio Silva. Continua andando. Outro lance. Vem de novo a bola. Maurício. Arrisca novo cruzamento. Para o Célio. Ajeita, ajeita mal. Sérgio Manuel. E a falta. Dizem que não houve nada, hein? Time do Fluminense parou. Maurício bateu cruzado. O Jefferson pegou. O time do Fluminense achou que ele tinha dado a falta em cima do Sérgio Manuel e parou. Olha o replay como ela sobra para o Maurício bater de esquerda. Você viu o chute forte do Jefferson. Daniel. O jogo já começa elétrico nesse início do segundo tempo. No perde ganha a sobra do Elson. Foi para o Marquinhos. Lá vem pressão do Inter de novo. Wagner foi na bola. Fez a alavanca com a perna direita. Primeiro ele pisou na bola. Depois fez alavanca. O outro marcou a falta. Aí o Inter tem toda a pressa do mundo o Marquinhos. Faz abertura para Maurício. Indiabrado. Maurício recebe lá pela direita. Vai para cima na marcação. Faz o toque. De calcanhar o Fluminense corta mais uma. Caico brigou por ela. Melhor para Zé Theodoro. Deixou a perna por baixo, Daniel. Pegou legal o Zé Theodoro que ficou sentindo, ficou no chão. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Casas de madeiras nobres pré-fabricadas é com a Kirten. Construção em apenas 30 dias. Aí o Fluminense tocando. Sousa meio sem jeito conseguiu chegar no Lira. Sérgio Manuel abriu. Lira bate bem na perna esquerda. Puxou para o meio. Para Bobô. Demora demais. Perde o lance. Perde o tempo da jogada. Marquinhos. É quem vai puxar o Inter na frente. A enfiada para Nando. Chega rasgando o Sandro. Tira de lá. Outra vez é lateral o Inter. Pato com laranja. Uma comédia deliciosa com Hugo Tonhaz e Mônica Vitti. Quarta em rolho de 92. Bate para a frente. Bate para a frente. Sérgio. Os dois conversos por ali. Ameaçou a discussão. E o hábito mostra o cartão amarelo para o Ezio. Atenção, Vitor Savares. Atenção, Vitor Savares. Lá vem o Inter de novo. Célio Lino bota na frente. Fica pedindo falta e o juiz não deu. Pires domina. Faz bom toque para Wagner. Gira o corpo. Sai do Caico. Bota na frente. Saiu do Ricardo e recebeu a falta. O Ricardo também não pede viagem não, viu? É, e o Wagner também estava meio sumido, hein? Agora o Ricardo caiu lá e está sentindo. Não sei. Ele bateu e ele sentiu. Faz a impressão que bateram joelho com joelho ali, viu? Ou foi joelho com joelho ou canela com canela. De qualquer jeito dói. É, e pela reclamação dele deve estar doendo. Bom, eu vou aproveitar essa paralisação para ouvir o Sérgio Corbett. Sérgio Corbett, como é que você está sentindo o time nessa volta para o segundo tempo? Nós adiantamos um pouco o nosso posicionamento porque nós estávamos sem opção de contra-ataque. Então a equipe está saindo um pouco mais para que possamos ter opção de contra-ataque com o próprio Wagner, com o Bobo e com o Sérgio Manuel. Ok, mas pelo visto o Sérgio Corbett ainda não está muito satisfeito, não. Ele a todo momento tem falado com o Sérgio Manuel para que ele se adiante um pouquinho mais. Antônio Lopes, está te parecendo esse jogo? Tá bom, o time está jogando bem, continua jogando bem. Só isso? É, só isso. Antônio Lopes está rindo aqui. Luciano e Silas no aquecimento. Dois jogadores do Inter no aquecimento. O Ricardo está sendo retirado. Luciano e o Silas seriam opções mais ofensivas. Se o Ricardo sentir aí, o Inter dá para abdicar desse volante, botar o Silas, por exemplo, para ganhar criatividade, ou tem que botar alguém para a marcação? Ah não, dá. O Elson, jogador de marcação, o próprio Silas pode fazer a marcação. Aí a bola que vai passando, passa pelo Fernandes, vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Inter. Regoime Brasil e você, amigos para sempre. Vaspe, a melhor distância entre dois pontos. Estou enxergando tudo, hein? Você viu que foi lá no joelho direito, realmente, do Ricardo. Ele bateu ali joelho com joelho com o Wagner e levou a pior. Está ali gelo, água milagrosa. Se foi só pancada, dá para voltar, né? Levantou e já voltou a campo. Wagner, gira bonito. Toca de lado, Bobô recebe. Olhou o Sérgio Manuel, olha o Lira subindo pelo outro lado. Lançou para o Sérgio, tem o Lira atrás. Deixou com o Lira, tem Pires pelo meio. Vai para cima da marcação do Sérgio Lino, força com o Sérgio Manuel, já foi atropelado lá pelo Sérgio Silva. Girou o Sérgio, de um Sérgio para o outro, do Silva para o Lino. Bota a velocidade, escapuliu a bola, saiu o campo, ficou pequeno, ele saiu com bola e tudo. Jair Rodrigues comanda disparada do Sertão Brasileiro, rumo ao sucesso. Quinta, nove e meia da noite. Você vai vivendo todas as emoções da grande decisão da Copa do Brasil de 1992. Começamos no dia sete de julho. Trinta e oito transmissões ao vivo para você neste grande campeonato. Sempre com exclusividade da Rede OEM. Inter e Fluminense chegaram para as finais. O Fluminense venceu a primeira por dois a um. Por enquanto vai dando zero a zero, por enquanto vai dando flu. Aí o Inter, sabe que precisa do tempo, precisa correr contra o adversário e contra o tempo. Marquinhos. Por isso ele põe velocidade. Bobô atropela, chega bem na bola. Trombou por ali com o Ricardo pelo meio e a sobra foi do Caico. Olha a sua habilidade que ele tem nessa perna direita. Olha como ele trabalha, ó. Ele já fez o toque para o Daniel, que é outro jogador muito bom no time do Inter. Sentiu a perna. Sentiu o músculo do Daniel. Lá vem Maurício, linha de fundo. Quando o cruzor desequilibrado meteu fora. O Daniel fez a jogada e sentiu a perna. O número seis do Inter. No meio do campo, está manquitolando. E aí o Jefferson para a cobrança. Passando dos dez minutos deste segundo tempo, zero a zero. Aí a Copa do Brasil ali só aguardando o grande vencedor. Aquele que vai ficar com o título e se classificar para a Copa Libertadores da América. Tão importante em Copa Libertadores. Que nós estivemos juntos com o São Paulo. De março até junho. Até aquela apoteótica final contra o News Old Boys no Murumbi. Que classificou o São Paulo para a sua grande performance de ontem. Quando ele bateu o Barcelona e o Han Cruyff por dois a um num show de raí e conquistou o título intercontinental. O título mundial de clubes. Eu confesso que ontem, ao ver o sorriso de Telê Santana, do meu amigo Telê, quando o Raí fez o segundo gol. Como que tirando todo um peso de anos e anos. Finalmente um título mundial chegando para ele, mesmo sendo através de um clube, do Interclubes, através do São Paulo. Saiu o Zé Teodoro. Ele demora. Aí está na cara que o hábito, por mais certo que ele cobre, o hábito vai dar a reversão. E o Sérgio Corrego botou todos os reservas aqui do aquecimento. É, decisão tem que estar todo mundo no ponto se precisar. Ricardo foi para trás. Sérgio Silva, a galera chia, reclama que é o Inter para frente. Olha a torcida do Inter. Ensurdecedor o barulho. E o Colorado vai para cima. Marquinhos, não domina no peito. Sérgio Manoel. Tocou para Bobô. Esperto, ele já deixou o corpo para o jogador do Inter trombar e ele desabar. Eu acho que o Sérgio Cosme pode ter sucesso nessa partida. Ele pode até empatar esse jogo por 0 a 0. Se ele observar aquela jogada lá do lado direito. Quem está marcando o Sérgio Manoel é o Elson. Ele tem que empurrar o Sérgio Manoel para frente para prender o Sérgio Lino e colocar um outro junto com o Elson. Mas é isso que ele está pedindo o tempo todo. Para que o Sérgio Manoel jogue um pouquinho mais adiantado. Está aí o Ezio. Tem um espaço. Domina. Perde tempo. Puxa atrás. Deixa com o Pires. Olhou para Bobô um pouco mais à direita. Wagner pelo meio. O Fluminense não quer ter pressa nem quando vai para o ataque. Aí o Bobô. Faz boa enfiada para Zé Teodoro. Ele apoia bem. Ele cruza bem. Faz a finta. É esperto. O Zé Teodoro Bonito lança e bateu forte. Olha o toque. Escapou. Escapou. Sabe-se lá como o time do Inter. Porque o Ezio de frente para o clima e livre assim. Veja no replay. Não costuma perder. Ela com tudo para meter a cabeça. Jogou à direita do Fernandes. Passa um grande susto o time do Inter. Aí a câmera Filco mostrando para você o torcedor preocupado. Ali a massa compacta de torcedores colorados. Marquinhos. Lira chega rasgando mais uma. Ezio vai atrás. Quem chega é Célio Silva. Vem para cima o Inter de novo. Pressiona. Bota o Fluminense lá atrás. Se segura o Fusão. Ricardo. Lira corta mais uma. Faz a jogada. Toca para Sérgio Manuel. Célio Lindo no combate. Ele sai do Célio Lindo. Entregou de graça para o Ricardo. Daí para o Maurício. Lira não dá espaço para o Maurício. Lando. Para Marquinhos. Falta em cima de Marquinhos. Veio por trás e por baixo o Zé Teodoro. Tem pressa o Inter. Olha o Caico. Ele é perigoso. Puxa daqui. Puxa de cá. Bateu de direita. Não tem pé esquerdo. Eu já estava para falar no lance anterior. É um grande jogador. Mas não tem pé esquerdo. Não passou ainda na cartilha dele a perna esquerda, Cicupira. E a posição de origem desse jogador no Júnior era meia direita. Ele joga com a oito no time do Júnior. Ele está jogado improvisando. Pelo lado esquerdo. E aí bateu três dedos. Quando se pega de canhota ele podia ter feito o gol. Tanto que no golaço que ele fez no primeiro jogo, quando ele passou por três, ela caiu tipicamente também para ele bater de perna esquerda. Ele teve que dar um giro no corpo para bater de direita. Ficou mais bonito. Porque quando ele girou no corpo o goleiro desabou. Mas ele não tem a perna esquerda. É o tipo do jogador que tem um talento. Pode ser um grande craque no futebol brasileiro. Então aí sim é que vale o trabalho do TEC. É como o Tele, por exemplo. Que pegou o Cafu. Diz aqui, vem cá meu filho. Você vai cruzar a bola e chutar em gol até desmaiar de cansaço. Mas vai aprender. E aprendeu. Não é para o técnico pegar de, olha. Daqui para frente você está proibido de mexer com a direita. Vai trabalhar a perna esquerda. Passamos dos quinze minutos deste segundo tempo. Lá vem o Inter com o Marquinhos. Aí enfiado ali, bola para o Nando. Ajeitou para o Caico. Mesmo que só com a direita ele é muito perigoso. Ameaça. Vai para cima. Faz a pinta. Bota na frente. Rasgou o Vick ali atrás. Daniel Wagner faz o corte. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda. Sob comando do garotinho José Carlos Araújo. Principalmente assume as suas limitações e joga de forma guerreira para segurar o resultado. A torcida começa a se impacientar. O tempo vai passando no segundo tempo. O placar de zero a zero. Olha o Inter. Elson. Faz o toque para Nando. Vem buscar. O Sida que é o Nando lá dentro atrás do gol como o Gerson joga. Marquinhos. A enfiada de bola. Célio Lino não alcança. Ela passa. E vai só pela linha de fundo. É tiro de meta. Álvaro Pereira numa entrevista exclusiva com Fernando Collor. OM Documento. Começa terça às nove e meia da noite. Olha o Sérgio Cosme aí, ó. Está pedindo aqui para que quando os jogadores aqui do meio campo recebam, como o Pires e o Sérgio Manuel, toquem de primeiro acionando o Ezio, o Bobô e o Wagner. Ali agitado, o técnico do Fluminense. De qualquer maneira, o Sandro chegou, rasgou e jogou longe. A torcida do Inter tenta empurrar de novo. Aí a câmera fica mostrando para você o torcedor, como ele acompanha. Fisionomia tensa. É decisão de campeonato, vale e vaga para a Copa Libertadores da América. É decisão de Copa do Brasil. Por enquanto vai dando o Fluminense com o placar de 0 a 0, já que o Fluminense venceu a primeira em Álvaro Chaves no Rio de Janeiro por 2 a 1. Na última quinta-feira. Pinga. O toque. Para Caico. O Wagner briga por ela. Caico lixo, que nem um sabonete molhado. Faz o toque. Pinga puxa atrás. Elson, Fluminense sai todo no bote. Deu espaço, o Inter aperta. De qualquer maneira, primeiro fica, depois Sandro. Aí vem Bobô. Melhor para o Ricardo. Daniel, daí para Caico. Chega Wagner. Marcada a falta de Zé Theodoro em cima de Caico. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde, um show de variedades no programa Mulheres com Ione Borges e Claudete Troiano. O Fluminense fecha a entrada de Suara de todas as formas. Tenta partir no contra-ataque. Sérgio Manuel Lira parte pela esquerda. O toque é para Lira. Faz bom o toque no meio com o Pires. Sérgio Manuel aberto lá pela esquerda. Ele mexe com o Capitão Bobô. Olhou para o Wagner. Olha o Zé Theodoro. Faz abertura para Zé Theodoro. Os três zagueirões do Fluminense não passam no meio campo. Ficam ali plantados. Chegou para o Ezio. Para o Wagner. Bateu de direita. Por cima do gol do Fernandes. Começa a chegar e dá um sustinho o Fluminense. Teve duas oportunidades já. Uma com o Ezio e outra com o Wagner. Olha o replay aí. E os jogadores do Inter já começaram a se irritar. Cada vez que o jogador do Fluminense joga a bola longe, eles já reclamam, gesticulam. Quer dizer, é sinal que o passar do tempo está fazendo mal para o Inter. Aí a torcida do Fluminense pequenina, mas ativa aqui no Gigante da Beira Rio. Nós vamos para 20 minutos deste segundo tempo. 0x0 persiste o placar. É dura a marcação do Fluminense. Caico. Tocou para o Daniel. Daí para a Elson. O Fluminense se segura com nove jogadores e mais o goleiro ali da intermediária para trás. Maurício, parte para cima. Tem que estar jogada pela direita. O toque vem por baixo. A bola escapuliu. Vai escanteio de novo. E vem bola na área do Fluminense. Está aí o Luciano no aquecimento. Agora ele vai entrar. Agora vai. Tem cobrança de Daniel. Todo mundo ferve. Jefferson não vai de novo. Olha o toque. Olha o bala por sobre. O gol de Jefferson. Você vê o Nando por ali, ó. A pressa dele. E o Gandula vem. Você veja no replay como um toque do jogador mergulhando. Depois o toque por cima do gol. E o Jefferson lá plantado. Parado debaixo dos três paus. Bate para frente o goleirão do Fluminense. O Wagner bate de cabeça nela. O Zé Theodoro vem na captura do lance. Vem. Soltando a perna em cima do Daniel. O lateral é do Fluminense. É valente o pequenino Zé Theodoro. Ele sabe jogar, tem habilidade. Mas quando é para marcar, ele chega fungando ali por trás. E bate, morde, cutuca. É, esse jogador sempre foi titular do São Paulo, inclusive. E a característica dele sempre foi essa. Ele é um apoiador mediano. Agora é um excelente marcador. Vamos ver no lugar de quem que o Luciano vai entrar. Eu não me gi ninguém do ataque, não. Eu tiraria o número cinco, o Ricardo. Está aí o Fluminense prendendo a bola junto à linha de fundo. O Wagner faz o cruzamento. Esse aí que o Ciclopina diz que devia sair. Olha, o Ricardo. Que a Soltura não está precisando de ninguém de marcação ali no meio. Está precisando de alguém para fazer gol. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda. Sob comando do garotinho José Carlos Araújo. Nós já passamos dos 20 minutos. Está aí o Antônio Lopes conversando com o Luciano. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. O Raul Cláudio está ali só na paquera, mas o Inter vai à luta. Vai sair o Elson, número oito. O Ciclopina fez um gesto aqui de quem não gostou. Daniel. Muito tradicional o Lopes, né? É na hora de arriscar mais. Está jogando um título. Aí, co. Faz o toque para Daniel. Os dois deita e rola aqui pela esquerda, hein? Aí o Daniel. Atrás para o Elson, que é quem vai sair. Daí para o Marquinhos. O bota na frente. Tanto invadir. Boa abertura para o Maurício. Vem chegando o Colorado. Olha o cruzamento. O Jefferson se atrapalha todo. E o Nando conseguiu perder debaixo do gol. O Jefferson se atrapalhou inteiro. O torcedor se desespera. O Nando mete a mão na cabeça, veja no replay. O Jefferson se atrapalha. O jogador conseguiu perder debaixo do pau. E ele deu o escanteio, hein? Ele deve ter entendido que o Jefferson, quando tocou, ela foi para fora, depois voltou. Sei lá, eu não entendi nada. O Inter vai para a alteração. Sai o Elson. Entra Luciano, número 16. Vai que vai para cima o time do Inter. Aí, Marquinho na cobrança por lá. Todo mundo sobe. Jackerson, essa ele foi, essa é dele. Rede M Brasil e você, amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde, um show de variedades no programa Mulheres com Ione Borges e Claudete Troiano. Já que o Doro vai deixar sair para ficar com o lateral. Olha o garoto aí. Botou já a fita de campeão da Copa do Brasil 92 na cabeça. Câmera fio que mostrou ali o torcedor do Inter. Por trás do gol, você vê a preocupação do Jefferson. E aí? Se estranhando o Daniel. E o Zé Theodoro. No lance anterior, há uns três minutos, o Zé Theodoro pegou o Daniel por trás. Quando o Daniel foi, deu o troco. É uma final revestida com todos os ingredientes de uma grande final. Vai ser expulso, hein? Cartão amarelo, ele não tinha amarelo. Tá certo. Me veio um momento pela cabeça que já tivesse recebido o cartão amarelo do Zé Theodoro. Se ele não bater, vai ser expulso. Ele foi até o limite da paciência do juiz. Arriscou, hein? Maurício. Essa ele ganhou. Em cima do Sandro. Mas olha só como é que o Vica foi. Mas mostrou aquele par de chuteira 45 para o Maurício. Bobô fica sentindo. Sérgio Manuel botar na frente. Vai para o chão. O jogo fica violento. Sabe por que eu não gostei da modificação, Galvão? Porque o Elson era o jogador mais importante que o Antônio Lopes tinha ali do lado direito. Porque você viu quantas vezes o Célio Lino recebia como meia direita. Ele camisa número 2, ele abandonou e se mandou. Por quê? Porque o Elson pegava. Agora vai abrir o lado de lá. Ou o Célio Lino vem para trás, ou o Sérgio Manuel vai ficar livre e o Fluminense vai ter chance. O Bobô estava caindo no chão, dá a impressão de que tinha até morrido. Aí o jogo parou, ele levantou, estava lá todo serené. Pô, ela passou correndo ali, olha lá. Por isso que ele tomava aí. O juiz vai conversar com ele. Lira riscou de longe, soltou a bomba e jogou longe do gol de Fernandes. Nesta segunda, Roberto Dinamite é o convidado delas. 11h30 logo após o especial do Gypsy King. Não se esqueça, hein? Nós já vamos aí nos aproximando dos 25, 25 minutos. Passamos 25 minutos. Neste segundo tempo, temos mais 20 de jogo, fora o que quiser colocar de acréscimo aí o José Aparecido Oliveira. E logo depois da decisão da Copa do Brasil, das emoções finais da Copa do Brasil, show de bola. Daqui mesmo da cabine do Beira Rio, vamos movimentar todo o Brasil neste fim de semana de muitas decisões. Saiu Nando, leva vantagem no lance. Pegou na perna esquerda do Sérgio Manuel, pediu o toque, mas não resistiu. Bobô, tá inteirão. Ele fica prendendo a bola, valorizando o lance, tentando gastar o tempo, mas saiu errado. Sandro, saiu, não achou nada. José Teodoro, ajeitou pro Vica. Jogou pra cima, Pires, tome bola pra frente. Bobô mete a cabeça nela. Se segura como pode o Fluminense e vai à luta do jeito que dá o time do Inter. Caico tentou por baixo. Forçou nele, Bobô, fez o corte, cede o lateral que pertence ao Inter. Aí o Luciano, José Teodoro não dá espaço, Daniel passa com ela. O Wagner vem ajudar a defesa, toma a frente do Daniel. Faz a finta, abusou. Na hora de sair batendo, ele quis mais uma finta, deixou de graça. Luciano. Daí pra Caico. Célio Silva, puxa, bota pra frente. Pires faz o corte por baixo. Sérgio Manuel, saiu da falta. Pode ser perigoso o contra-ataque. Ezio fugiu da posição de impedimento, o Sérgio Manuel não deu pra ninguém. Se o Ezio Bobô pros dois partirem livres pro gol, quem sabe até pra definir a copa, o Sérgio Manuel foi pominha. Aí vem Inter de novo. Aí fiada pra Célio Lino. Vem bola de linha de fundo, vem o Inter chegando. Não tá valendo nada a defesa do Jefferson, o Bandeira disse que a bola saiu. Vai tomar o vermelho, José Teodoro. Levou. Mas tava na cara. Ele demorou duas vezes pra cobrar o lateral, duas vezes o hábito deu reversão. Depois ele demorou pra cobrar a falta, o hábito deu amarelo. Ele se desistiu demorando, o hábito chegou a ameaçar o vermelho. Depois o lance tava paralelizado há muito tempo, ele deu um bicão na bola. Evidente, na hora que ele chutou, o Ciclopila gritou do lado vermelho. E eu dizia imediatamente, vai ser expulso. Não tinha o que fazer. Uma atitude tola do Zé Teodoro. Agora vem o sufoco, quer dizer, já tava duro de segurar. Com menos um, e um jogador importante, marcador pelo lado direito, onde o Internacional tem bons jogadores. Fluminense agora ficou numa situação difícil. Ele tava na cara, que se ele fizesse isso de novo, ia tomar o vermelho. E o lance já tinha sido paralisado há muito tempo, porque o Bandeira tinha dado a saída de bola do Célio Lino. Não valia o cruzamento, não valia o complemento de cabeça, não valia a defesa do Jefferson, não valia mais nada. E eu falava agora há pouco da bagagem do Zé Teodoro, do tempo de serviço que ele tem. Quer dizer, vai fazer uma bobagem dessa, coisa que você aceita pra um garoto que tá começando. Não deu pra ver o apito, deu a bola pra escanteio pra fora. Aí, tá dizendo que não deu pra ouvir o apito. É, também tá uma balbúrdia no estádio, né? Vai bater o Jefferson. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda, sob o comando do garotinho José Carlos Araújo. O Fluminense fica com 10 e se luta de forma heróica, vai ter que dobrar a dose de heroísmo. Porque com 1 a menos o Inter vai pra cima. Olha a torcida do Inter. Olha a festa do futebol brasileiro. É a Copa do Brasil em sua grande decisão. A Rede OM é exclusivo pra você, mais uma da OM. O lateral pertence ao Inter. Nesta segunda especial, o canto vibrante e apaixonado dos Gypsy Kings. 9 e meia da noite. Vamos nos aproximando do fim de ano. Teremos muitas atrações especiais pra você neste fim de ano na OM. Lá vem o Colorado Gaúcho. Luciano. O Fluminense tem 10 e a Teodoro foi expulso. Daqui a pouco vai entrar o Carlinhos Itaberá no time do Fluminense. Pra formar na lateral direita. Maurício vem, bateu de esquerda. Jefferson cai nela e mete pela linha de fundo. Faz a defesa o goleirão do Fluminense. Outra vez é escanteio pro Inter movimentar. Aumenta o vento, você vê o replay. O Minuano bate forte, o Inter bate forte pra cima do Fluminense. O Juiz vai paralisar pra marcar, pra conferir se foi dentro ou se foi fora da área ali, né? Bom, e o Fluminense vai se abrir um pouquinho agora, hein? Porque vai entrar o Carlinhos Itaberá e quem vai sair é o Sandro, o número 4. Pra ele formar a defesa, ele vai tirar os 3 zagueiros pra formar na direita. E tirar o que tá dando certo já há 4 jogos. Há menos de 15 do final. Ele tem dois jogadores pra tirar. Ou o Wagner ou o Wesley. Não mexer na estrutura que tá certa. Eu, hein? 31 no segundo tempo. Daí o Carlinhos Itaberá vai sair o Sandro mesmo. Eu não entendi. Olha o cruzamento. Se segura ali o Fluminense. Olha o zagueiro subindo, batendo nela de qualquer jeito. Vai pra fora, é tiro de meta. Rede M Brasil e você, amigos para sempre. Tom Rizal, o antiácido mais completo. Confirmada a alteração, sai o Sandro pra entrar o Carlinhos Itaberá. Se cumpriram, mas corre o risco pra mais de metro, Sérgio Cosme. Ele desmonta aquela estrutura do Vica como um jogador que sobrava. Porque o Itaberá vai ir pro canto do campo. Vai ficar lado a lado o Vica e ele vai puxar o Souza pra trás. Fica apenas o Pires no meio de Marquinhos, de Caico. De todos os jogadores que vão manobrar por aquele setor. Eu acho que o Sérgio Cosme arriscou. A não ser que ele espera ainda fazer um gol no contra-ataque. Coisa que eu acho muito difícil. Foi até a beira do campo, deu um recado exclusivo ali pro Pires. O Pires agora tem que ficar plantadinho ali. Não pode sair da frente do Vica e do Souza. Se eu fosse o Sérgio Cosme, eu não só não tirava o zagueiro, como pegava o presidente do Fluminense e botava de zagueiro lá na área. O presidente Galvão tava aqui perto de mim, aqui perto do túnel. Mas pelo jeito eu acho que ele tá lá dentro. O homem tava nervoso. Aí o Inter. Menos de 15 pra terminar. Passa a sofoca o Fluminense, mas também passa o Inter. Porque o placar, por enquanto, é do Fluminense nesse 0x0. Aperta Caico, faz o toque, Pires tira. Vai na briga com o Caico, leva a vantagem do garoto do Inter. Olha a bola enfiada pra Célio Lino. Vai tentar ali ele fundo pra cruzar. Foi marcado, fecharam junto com ele. É escanteio de novo. E outra vez a pressão. E ela continua pra cima da defesa do Fluminense. Olha que coisa linda o céu nesse entardecer. Princípio de noite de domingo. Tem cruzamento na perna esquerda. Por baixo, o Bobo tirou lá atrás. Olha só o Sérgio Manuel ali na frente. Olha o Caico como ele é abusado, ó. Se ele perde essa bola, o Sérgio Manuel vai direto pro gol. Ricardo. Aí o Inter. Todo atrás do time do Fluminense e o Bobo tá por ali. Ricardo de novo. Bobo dá o combate. Força em cima dele o hábito, o marca. Tem pressa o Inter. O Pinga movimentou e foi pra área. Caico. Toca pra Luciano. Arrisca. Bate muito longe do gol. Regione Brasil e você. Amigos para sempre. Basti. A melhor distância entre dois pontos. Mas saiu tão torto o sulte do Luciano que ela foi pela linha de lado. Aí o Itabairá movimentando pro Pires. Obstrução em cima dele. Obstrução do Caico. Tá certinho o hábito. José Aparecido de Oliveira. Pato com laranja. Uma comédia deliciosa com Lugo, Tonhas e Mônica Vite. Quarta em Hollywood 92. E daqui a pouquinho depois da decisão da Copa do Brasil. Da grande decisão da Copa do Brasil. São de bola. Direto aqui do Beira Rio pra você. A festa do time campeão. As grandes decisões deste final de semana de muitas decisões em todo o Brasil. Aí o Fernandes. Com pressa. Movimenta com as mãos. Célio Lino parte com ela e a torcida fica em pé e parte junto. O lançamento pra Marquinhos. Lira. Grande figura fez o Clark Pires. Outra grande figura fez a pinta e recebeu a falta. Regraime Brasil e você. Amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde, um show de variedades no programa Mulheres com Ione Borges e Claudete Troiano. O Fluminense mete a bola pra frente e Ásio briga por ela. Sérgio Manuel. Tenta colocar com o Ásio. Passamos dos 35. Vamos para os 10 finéis. Fora os acréscimos do senhor. José Aparecido de Oliveira. O Fluminense corta mais uma lá atrás no seu campo de defesa. Já não quer nem armar mais nada. Chegou lá, bate e bumba. A bola pra frente. Pode tentar armar o contra-ataque agora com o Wagner. Botou velocidade e ganhou do Pinga. Écio vai pra área. Carlinhos e Itabera também. O cruzamento. Fechou de todas as formas por lá. O Sérgio Silva e tocou pra fora. Acendeu o escanteio. Olha o Sérgio Cosme aí. Mas que céu bonito. Ele pede pra que a defesa, quando estiver saindo, saia sempre pelo Bobô. Que o Bobô tem condições de tocar pros dois lados. É isso que ele tá explicando pro Lira. Você viu aí o show que o Bolzão mostrou pra você, né? Um lado... De um lado do campo, o Lopes. Do outro, o Sérgio Cosme. Os dois técnicos enlouquecidos ali na lateral de campo. O Lopes pedindo ao Luciano pra ficar na frente. A bola girou por trás do gol na cobrança de escanteio. E aí é só tiro de meta pro Inter bater. Vamos pros minutos finais. O Inter arma com o Ricardo. Aí o trabalho do Caico. Com a entrada do Luciano, ele veio mais na dele pra armar aqui. Como o Ciclopina diz que ele jogava no Júnior. O Fluminense cerca ali no meio campo. O Inter quer mostrar tranquilidade. Não quer se apavorar, então toca a bola. Sérgio Silva. Bateu no Ezio. Vem Fernandes lá atrás. Não poderia terminar de forma melhor a Copa do Brasil. Todo mundo, coração na mão. Grito de campeão preso na garganta. De parte a parte, o Fluminense corta. Regame Brasil e você, amigos para sempre. Os principais analistas do esporte brasileiro estarão logo mais na mesa redonda. Sob comando do garotinho José Carlos Araújo. Três do Fluminense em cima dele. Tinha a impressão que não houve a falta, não. O Bobô deixou a perna pra fazer o choque ali. Não tem nada. Vai tomar o cartão. Fantasiou na cara do juiz. Ah, claro que não tem nada. Não houve nem o choque. Catimbando o Bobô e o Daniel fica no chão. Jair Rodrigues comanda a disparada do sertão brasileiro. Rumo ao sucesso. Quinta, nove e meia da noite. Que jogo de bola! Duas grandes forças do futebol brasileiro. Dois grandes times. Duas camisas importantíssimas. O Inter fica também com dez como o Fluminense. O Daniel quer voltar. O juiz autorizou o cruzamento. Bola na área. Falha a defesa do Fluminense. Pênalti! Pênalti a favor do Inter. Foi pro chão o Maurício procurando o lance. O José Aparecido de Oliveira marcou o pênalti. O Sérgio Cosme invade o campo do outro lado. Houve o pênalti e você viu. O banco de reservas do Fluminense invade o campo. A polícia chega por ali. Os jogadores do Fluminense perdem em cima do juiz. Estamos nos aproximando dos 40 minutos. E o Atro marcou o pênalti. O time do Fluminense reclama muito. Mário Jorge, a coisa ficou feia aí no banco. Ficou feia. Todo mundo reclamando. Até o Zé Teodoro, que é o mais experiente, está pedindo calma aí. Uma reação por um inconformismo com esse pênalti. Ah, é. Segundo sempre, ele está mal intencionado. Ele me expulsou, criou vários lances. Ele deixou bater à vontade, a bola rápida. E agora dá um pênalti inexistente. Então, infelizmente, é difícil a pressão. Ele realmente não deve estar preparado para ficar um jogo desse. Bom, a verdade é que os jogadores aqui, os reservas do Fluminense, perderam um pouquinho a cabeça. Todo mundo invadiu. Até o próprio técnico, Certo Córdo, que foi o primeiro. Quer dizer, todo mundo inconformado com esse pênalti. O jogo fica paralisado e o Inter vai ter pênalti a seu favor. Agora, de qualquer forma, é uma imensa responsabilidade para quem for bater esse pênalti. Diz que tem gente que pipoca na hora de bater pênalti. Eu quero ver quem é o Valente, nessa hora, que carrega toda a responsabilidade. É claro, alguém tem que bater a penalidade. Mas tem que ser. Um sujeito muito frio. É o Célio Silva. Vamos ver. Torcida do Inter não para. De mãos dadas, os integrantes do banco de reserva do Inter. Os Silas ali de mão dada com o Gerson. Silas e Gerson de mãos dadas. Pode valer o título. Célio Silva e o Maurício por ali. Vamos ver quem é que vai bater. O Fluminense catimba. Já temos uma paralisação de dois minutos. A torcida grita que é colorado, é colorado, é colorado. Célio Silva com o Moral vai ajeitar para a cobrança. O Jefferson vai lá catimbar um pouco. O Célio Silva ajeitou, o Jefferson foi e tirou. A orientação para goleiro, que vai encarar um jogador que chuta forte, é não cair para canto nenhum. Porque geralmente ela vai no meio. Todo mundo discute, o Lira catimba. Todo mundo de mãos dadas ali no banco de reservas do Inter. Célio Silva ajeitou de novo. O Vica discute com o juiz. Dizem que o Célio Silva vai bater no canto esquerdo do Jefferson. Vica de espelho, olha lá, é no esquerdo. É o grande momento da Copa do Brasil. Seis meses de disputa, 40 minutos segundo tempo. O 0 a 0 é do Fluminense, o Inter precisa de 1 a 0. Partiu Célio Silva, o Jefferson catimbo. Correu lá para a entrada da pequena área. Vale tudo, vale toda a catimba. Ele pede desculpas para o juiz. Aí o senhor José Aparecido de Oliveira. Lá vai Célio Silva. É o momento da verdade na Copa do Brasil. Tem gente no Fluminense dentro da pequena área e não pode. Aí o Jefferson, Célio Silva e ele. Partiu, bateu. Gol do Inter. Pode ser o gol do título. Um replay para você ver. E uma festa como poucas vezes vi num estádio de futebol. Enlouquece o torcedor colerado gaúcho. Replay de novo. Bateu e não sei se ele não fica no meio do gol, se não pega, hein? Como dizia o Cicupira. Bateu firme Célio Silva. E enlouquece o torcedor do Inter. 1 a 0 Internacional. O Fluminense já foi para a movimentação. No desespero, agora vai tentar um tudo ou nada para tentar o empate que ele tinha nas mãos. Consegue a finta. Olha o cruzamento. Vai ter escanteio o Fluminense. A pressão agora é para o outro lado. Pega fogo a Copa do Brasil no seu final. Fica caído na área o jogador do Inter. O juiz que não vai permitir nada. O massagista entra em campo. Cobrança com o massagista em campo. Olha o Fluminense. A chance. Vica bateu. Jogou longe. Rádio M Brasil e você, amigos para sempre. Olha o Antônio Lopes aí. Agora não tem tática. Não tem nada, né? A bola não volta. Agora é seja o que Deus quiser, né, Ciccupira? Você vai ver como vai acabar até a pressa dos gandulas agora. Lá ninguém mais tem pressa. Quer dizer, um time desse aqui, uma torcida dessa, jogando 11 contra 10, só um milagre. Agora eu acho que o resultado se torna injusto na medida em que o Fluminense foi um time guerreiro, foi um time que lutou muito e com 10 contra 11. É isso. Teve a 7 minutos de conquistar o título. Agora é impressionante a desolação aqui no banco do Fluminense. Todo mundo vendo o jogo, muito sério e sempre com um palavrão na ponta da língua aqui para o juiz. Não sei não. A sorte do juiz é que ele sai para o lado do banco do Inter, não para o lado do banco do Fluminense. Dá de bico o Inter e joga fora. Vamos ter acréscimo, né? Claro, né? São as emoções de final da Copa do Brasil. Terminando para enlouquecer o torcedor. Falta em favor do Fluminense. O time foi todo, hein? Lira ajeita para a cobrança e não resta outra coisa para o Fluminense. Tem que ir inteiro para cima. E o Inter vai jogar todo dentro da área. Sérgio Manuel começa uma briga ali com o Célio Silva. Aí o Carlinhos Itaberá junto do Luciano. A confusão é na entrada da área. Tá aí, o Vica chega. Empurra o Daniel. O xerife do Fluminense bota a moral lá na área do Inter. Lira vai para a cobrança. A barreira está próxima, como sempre. Adiantou-se a barreira. Olha o cruzamento. A chance! O gigante Vica mergulha por baixo. Teve a chance. O Souza mergulhou por ali. Veja o replay. O time do Inter. Enquanto você está vendo o replay, está pedindo o final do jogo. Aí, Gato Fernandes. Rádio M Brasil e você, amigos para sempre. De segunda a sexta-feira, duas da tarde, um show de variedades no programa Mulheres com Ione Borgos e Claudete Troiano. Comemora o título. Comemora o título. Vamos para os 45. Estamos nos acréscimos do senhor José Aparecido de Oliveira. Torcedor dentro de campo. Tem um torcedor dentro de campo. Vamos para 46. Olha o torcedor dentro de campo. Falta em cima do Maurício. O juiz não viu o torcedor que vai chegando como quem não quer nada lá com a camisa 10 do Marquinhos. Se abraça com o Luciano. O Vika reclama o apete, pega a bola, vai caminhar. Olha o juiz do Fluminense entrando em campo aí, ó. Vai apanhar o juiz ali, hein. Todo mundo empurra. Terminou. Ele deu um minuto só de acréscimo. Os jogadores do Fluminense vão para cima do juiz. Aí o hino do Internacional. O grande campeão da Copa do Brasil de 1992. O coração colorado gaúcho bate para você em todo o Brasil. Já não dá mais se o Atro já correu. O Atro já saiu. Os jogadores do Inter fazem a festa.